Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre a vida em movimento na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre transporte, sobre logística, todo dia útil aqui no YouTube. Se você quiser acompanhar os nossos vídeos, é só se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E você que transporta o Brasil de verdade, que está acostumado com o nosso conteúdo, começa o vídeo deixando aquele like, que ajuda demais o nosso trabalho. A gente segue aqui, trazendo para vocês as novidades que foram apresentadas na AgriShow 2023, que aconteceu no começo do mês, lá em Ribeirão Preto. Hoje, a gente vai falar sobre o utilitário da Kia, que é muito conhecido aqui pelos brasileiros, que está no Brasil desde 2007, que é o Kia Bongo K2500. Ele chega agora, nesse ano, na versão 4x4, em seu novo modelo 2024, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse veículo. Se liga aí! O novo Bongo K2500 contra ação 4x4, chegou para substituir a versão atual 4x2 do veículo, e é fabricado na unidade da Nordex, em Montevideo, no Uruguai. O veículo tem peso bruto total de 3.392 kg, o que faz com que ele seja permitido para a condução por motoristas habilitados com CMH categoria B, uma tendência nos comerciais leves aqui no Brasil, que pode fazer com que o próprio dono do negócio seja um motorista. O Bongo com tração integral chega com a nova configuração e atualizações, tanto no visual externo, quanto no acabamento e nos itens de conforto e segurança. O painel foi redesenhado e está mais digital, e com mais recursos também, e o computador de bordo pode ser controlado pelo novo volante, que traz algumas funções para facilitar a vida do motorista, como a exibição do nível do arla e algumas outras funcionalidades. O motor é o D4CB Turbodiesel Intercooler, de 2,5 litros e 4 cilindros, que desenvolve até 130,5 cv de potência, com torque de até 250 Nm. Nada mal para um utilitário com capacidade de carga de pouco mais de 1.800 kg. A versão L7 do motor traz novo sistema de pós-tratamento para baixas emissões e utiliza o Aila 32. A transmissão é manual de seis marchas sincronizadas, e a versão 4x4 tem seletor de tração integral. De acordo com a Kia, o novo bongo 4x4 pode ser aplicado no transporte leve de cargas nas regiões urbanas e também em usos mistos, encarando bem as regiões rurais graças à sua tração integral. E o novo bongo 4x4 chega ao mercado brasileiro na versão chassi cabine, com várias opções de aplicações, e ele pode ser implementado com diversos tipos de carroceria, desde um baú carga seca até carga refrigerada e vários outros. O bongo K2500 é um utilitário bastante conhecido pelos transportadores de cargas leves no Brasil. Ele desembarcou por aqui em 2007, inicialmente sendo importado diretamente da Coreia do Sul. A partir de 2010, ele passou a ser fabricado pela Kia na planta da Nordex, em Montevideo, lá no Uruguai. Desde sua chegada no Brasil, o bongo já emplacou mais de 57 mil unidades, sendo 33 mil fabricadas no Uruguai. A Kia Brasil informou que a rede de concessionárias da marca por todo o país já tem o novo modelo bongo 4x4 disponível para venda, e o preço promocional de lançamento é R$ 164.990,00, com garantia de 3 anos ou 100 mil quilômetros. E aí, curtiu o vídeo? Eu espero que sim. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E não vai embora sem deixar aquele like, que você já sabe, ajuda muito o nosso trabalho aqui de criação de vídeos no YouTube. Eu agradeço demais sua participação na nossa plataforma, e deixo aqui também um lembrete para você seguir a gente nas redes sociais do Transporta Brasil, aqui no arroba Transporta Brasil, e de ler nosso noticiário todos os dias, aqui no nosso site, no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca, e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho